...dominou, Diego Costa pediu, Diego Girou, arrumou, GOOOOOOOL... ...da Espanha! Ganhou Iniesta, na área o Girou pro GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! ...da Espanha! Bota lá dentro, Diego Costa! Oito minutos no segundo tempo, a bola sobrou pra ele! Sai a tabela, Iniesta, insistido, Diego... Em Espanha, Diego Girou, bola pra trás... GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! É da Espanha! Jorge Alba, ele é o mais recuado, ele tá no meio do campo, tocou mais uma vez com o Iniesta... ...escapou do primeiro marcador, o carequinha Iniesta deu pro carequinha... Davi Silva jogou no meio pra Diego Costa, girou, girou bem... ...GOL CONTRA! GOOOOOOOL! ...da Espanha! GOOOOOOOL! O gol vai ser anotado para o brasileiro de lagarto no Sergipe! Deve ser mesmo o terceiro gol dele! Silva bora pra Iniesta, Iniesta vai dominar, o Diego tá de Costa, vai girar... Agora a sense do gol! GOOOOOOOL! 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 É da Espanha! GOOOOOOOL! O Diego Costa fez o giro! O Rossini bem que tentou tirar e a bola bateu nele... foi para o fundo do gol! Ateca e fim... Saiu gool da seleção da Espanha... ..uma jogada que começou de Iniesta... Deu bola com a chegada bomba do Diego Costa! Quando ele foi pintar um giro, dois jogadores foram pra cima dele... Aí a bola foi desviada... A bola tocou no Rossini e tapa no lance, o jogador também Rezaian e o Diego Costa saiu para comemorar de bem com a vida. Está lá e o gol é de Diego Costa, favorável à seleção da Espanha e eu quero é mais. Está lá dentro, galera fazendo festa, torcedor comemorando, dois jogadores no mesmo lance, mas a bola ainda teve o toque, bateu em cima do jogador Diego Costa e foi para o fundo do gol. O Iniesta botou no chão o calibre, mandou para Diego Costa, colocou o gol! Gol! Gol da Espanha! É gol brasileiro Diego Costa, o ser de pano, o brasileiro em cima. Diego Costa, o terceiro gol dele na Copa do Mundo. O primeiro do jogo para tirar a Espanha do sufoco para abrir no placar. Diego Costa, camisa no meu dezenove. Barato bom, barato bom, espanholão. Diego Costa, rala o Irã que o couro comia e agora em casa o placar de... Aos nove do segundo tempo, a Espanha vai bem, obrigado. Espanha um, Irã zero. Vai dar de novo a Iniesta, adiantou mais à frente a Navi Silva, devolveu bem a Iniesta, olha a Espanha chegando, rolou a Diego Costa lá dentro, chegou a zaga, bateu contra! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! É na Espanha! Murali Ganji contra Na boa, bola trabalhada pela Espanha no meio O Davi Silva e o Eniesta serviu lá dentro o Diego Costa Murali Ganji chegou com ele, Ramin Rezaian Último toque no camisa número 23 Ramin Rezaian chutou no Diego Costa Um lance pra lá de confuso Arbitragem vai ter que determinar o gol Ramin Rezaian chutou no Diego Costa Ela morreu no fundo do gol Gol de Diego Costa É gol da Espanha, Diego Costa É o joelho que balança a rede Não foi nem com o pé, com o joelho, Diego Costa Vem na bande, confere que ela tá lá No fundo do seu gol Diego Costa em lance muito confuso Diego Costa, Espanha tá na frente Espanha 1 Irã nada, né? Palavra puto Quando o goleiro adversário cobra o tiro de meta Atenção, vem Espanha pro campeonato Diego Costa girou na boca do gol A bola de zero pra trás É gol 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 É da Espanha Na jogada com o Diego Costa O zagueiro brasileiro tenta girar O atacante hispano-brasileiro tenta girar A bola dividida pelo Ramin Bate por último no Diego Costa Vai pro fundo do gol E a Espanha finalmente abre o placar Mas não dá nem pra chamar de finalização do Diego Costa O Ramin veio pra dar um bico na bola Ela bateu na perna do Diego Costa Foi na direção do gol E a Espanha abre o placar Espanha 1 Irã 0 De volta outra vez Iniesta pela direita Faz a fita em cima do Amir Tenta passar Deixa no Davi Silva Erra o passe Trava Iniesta Ganha pelo meio do campo Rolou Diego Costa girou Quirobra O Zagueiro entrou GOOOOOOOL GOOOOOOOL Da Espanha Na jogada do Iniesta pelo meio Bola rolada pra Diego Costa O Zagueiro chegou travando Rezaian tirou do Diego Costa E deu contra o patrimônio Bateu no joelho do Diego Costa E entrou Abre a lata do Irã na Arena Kazan Pra tirar do sufoco a fúria Pra o grito de alívio do torcedor espanhol Sair forte na Arena Kazan Gol brasileiro e espanhol na Copa do Mundo Diego Costa Artilheiro não perde gol Número 19 na camisa E agora o placar do futebol Globo no rádio tá assim Espanha Espanha 1 Irã Zero goleirão Beiran Vande A casa caiu pra você A marcação tira a defesa A bola vai voltar para o Isco Ele vem pra meia lua Tempo do domínio No rebote A seleção iraniana Não consegue chegar na bola Jogada tá retornando Na defensiva Vai ganhando espaços A seleção da Espanha O Irã só se prepara Para o contra-ataque Bola comunista Trouxe por dentro Pelo meio Enfiou o Diego Costa Vai virar a face A defesa Diego completou É gol Da Espanha A seleção do Espanha bate Tanto bate até que fura O Inês atrasa a bola Para meia lua Coloca no pé do Diego Costa O Diego Costa O Diego Costa vira Para cima da marcação Aí o Ramin Tocou contra A bola entrou Para o gol Se o Irã Ganhou a primeira partida Com o gol contra A bola bate no Diego Costa Bate no Ramin Toca no Diego Costa Entra de novo Que confusão Sorriso estampado No rosto do Diego Costa Iniesta que filtra para Costa Bate na vuelta Costa Le pega a Costa Gol Vem Vem Vamos Vamos Gool Gool De España La primeira jugada De desequilibrio Que ganou Andrés Iniesta En tres cuartas partes De campo El quiebro Que salió Le salió perfecto Avanzuando a Iniesta Para meter la punterita La pone para Diego Costa La maniobra de Diego Costa Que se da la vuelta Y creo que no me importa Porque fue Resayán Con el 23 a la espalda El que le quiso quitar la pelota Diego Costa No se si toca en Costa No se si toca en Costa No se si toca en Costa En el jugador de Irán Pero no me importa Porque la pelotita Acabó dentro Tras la jugada de Iniesta Tras el pase a Costa El balón al que no puede llegar El guardameta Veirán Que ahora se tendrá Que levantar más rápido Se adelanta España Se lo voy a dar a Costa Marcó el de Lagarto Irán 0 España 1 Marcó Diego Costa